Música Não tardará Vamos para o ar Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o ar Eu quero me detalhar Pois vamos, vamos subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o ar Eu quero me preparar Pois vamos, vamos subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Conversar com Jesus Nada tardará Nada tardará Cristo irá voltar Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará Vamos para o ar Amém! Amém!